As últimas DLCs do DBD não foram muito impressionantes, por mais que eu tenha achado muito esteticamente da hora o Pinhead, a Artista e a Sadako, esses capítulos meio que floparam. Já que as DLCs são a estratégia que é utilizada para atrair novos jogadores, quais seriam os personagens que o DBD precisa para voltar à relevância? Ainda tem muita gente que tá meio desanimada com o próximo aniversário do DBD. Muitos queriam um assassino do FNAF e a maioria queria ao menos um quilo licenciado. Eu já tava de boa, pois pra mim bastaria uma DLC com um quilo é bom e um sobrevivente da hora que eu já ia ficar tranquilo. Então, pra eu tirar essa dúvida sobre o que vocês achavam, eu fiz uma enquete sobre quais quilos vocês queriam que viessem dentre os que estão sendo especulados. Cara, esse resultado até que me surpreendeu um pouco. Tem bastante gente interessada numa possível aranha e até no desenvolvimento da lore do próprio DBD, que pra mim seria uma coisa muito interessante. Com uma lore legal pros criadores de conteúdo e os jogadores teorizar isso manteria o ecossistema do jogo vivo, além da esfera da Twitch. Eu também fiquei surpreendido positivamente com muitos votos pro Drácula e pro HP Lovecraft. Vocês são pica, velho. Não tem como. Cara, são algumas opções legais as que estão sendo cotadas. Mas pra mim, eu fico entre o top 3 mesmo, pois todas elas vêm com um killer legal e com a possibilidade de expandir a lore pra um caminho da hora. Agora, tudo isso é bem positivo para o ecossistema do DBD, caso seja bem feito. Trazer um killer como o Drácula ou alguém do mundo de Lovecraft é ter um killer licenciado sem ter que pagar licença. Todo mundo meio que ganha nessa situação. Cara, é bem possível fazer um aniversário de 6 anos com um personagem original e esse aniversário ser um sucesso. A Behavior só precisa se empenhar em entregar um evento que engaje e trazer personagens gostosos de jogar e que complementam a lore do DBD. Se eles conseguirem isso, já vai ser muita coisa. Agora, algumas pessoas perguntaram pra mim pessoalmente quais killers eu ia gostar no DBD e eu iria adorar se viesse o Alien com o Arnold Schwarzenegger como sobrevivente. Cara, eu ia hype-a-paca-a-lhe se fosse essa licença de aniversário. Mano, eu ia ficar mais feliz que Pinto no Lixo. E vocês? Quais personagens vocês iam querer que viessem pro jogo? Mas depois da gente viajar nessas licenças, a gente tem que entender que elas são complicadinhas de trazer. Além do que, talvez uma DLC que a gente amaria no DBD, talvez nem trouxesse tanta gente assim pro jogo. Como a DLC de algum filme, como Candyman, por exemplo. E eu vou te dizer o porquê disso agora. Sempre que a gente discute um case de sucesso entre as DLCs, a gente tem que falar do Resident Evil, cara. Não tem pra onde correr. Que por mais que tenha sido imperfeita, foi a que trouxe o maior hype que nós já tivemos pro DBD. Então, ao observar esse caso, nós temos pistas para entender quais são as franquias que poderiam trazer um número maior de jogadores pro jogo. Obviamente, a franquia do Resident Evil é uma das, se não a maior franquia de terror multimídia de todos os tempos. Não só nós temos jogos como animações e filmes live action que não tem nada a ver com os jogos, mas é entretenimento de alguma forma, né? Enfim. Então, é meio que impossível achar outra licença com o mesmo peso da do Resident Evil. Até porque nós também já temos Silent Hill dentro do jogo. Porém, muitas pessoas já cantaram a bola dizendo que FNAF tem o drip o suficiente para trazer o hype de volta pro DBD. E eu concordo que é bem possível que o FNAF fosse uma aquisição que poderia trazer muita gente pro jogo. Tanto por ser um gênero parecido, quanto por ser uma franquia de jogos estourada. E é aí que tá o segredo, pois Hellraiser é incrível, mas é uma franquia de filmes mais antiga com um público que provavelmente nem joga tanto videogame. Até porque é uma franquia de cinema, então os gamers que seriam convertidos dos filmes pros jogos naturalmente seria menor. A mesma coisa a gente pode dizer sobre a Sadako e a maioria das outras licenças que nós queremos que venham pro jogo, mas que talvez não conseguiriam converter muita gente pro DBD. Então, talvez franquias como Evil Within, Outlast e Slenderman, que normalmente são mais esquecidas, talvez teriam um efeito positivo no aumento do número de jogadores pro DBD. Claro que além do FNAF, grandes franquias de jogos de terror provavelmente já estão no radar da Behavior. Porém, talvez essas licenças possam ser um pouco mais difíceis de conseguir. Creio eu que depois do FNAF, as DLCs que mais beneficiariam o DBD seria a do Jason, por não só ser muito popular e ter vários filmes, como também pelo jogo que foi muito amado, até ele entrar em declínio, infelizmente. O Alien, que também possui uma franquia de filmes e jogos, e talvez licenças como Slenderman, The Last of Us e The Walking Dead trariam bastante gente pro jogo. Por mais que ter personagens do mundo de terror seja uma cartada importante, eu faria o seguinte. Eu escolheria uma das DLCs do ano pra ser o Chamas, com uma DLC com licença de um jogo grande, e a outra seria uma DLC de uma franquia amada, independente se vai trazer muita gente ou não, pois a segunda seria mais um fanservice mesmo. No caso dos killers originais, a estratégia deveria ser investir mais na jogabilidade, no alore legal, e talvez até pegar personagens de domínio público, como o Drácula, por exemplo, e focar mais na otimização do jogo e conserto de bugs pra receber bem os jogadores que estão chegando. Até porque eles podem até ser atraídos pelos personagens icônicos, mas vai ser a gameplay que vai manter eles aqui. E aí, você tá hypado pro aniversário do DBD, ou será que vai flopar de novo? Pra evitar que isso aconteça, desce o tapa no like, se inscreva e liga as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica nesse outro vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Não esqueça dos seus vegetais, nem da sua água, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.